TORCEDOR SANTISTA 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 Tradição é tradição Não há distância que nos separe Nadar esportivo Os bons tempos estão de volta No rádio e na TV Alô, alô, nação Santista Não há distância que nos separe Tradição é tradição Os bons tempos estão de volta Estamos chegando nesta segunda-feira Dia 5 de junho de 2017 Para poder falar da demissão do técnico Dorival Júnior Quase dois anos comandando o Santos Futebol Clube Teve um bom aproveitamento, mas não deu Após a derrota contra o Corinthians Ontem o comitê gestor do Santos Fez uma reunião em caráter emergencial E convocou o Dorival Júnior Portanto, o técnico Santista Deixa o time classificado na Libertadores Na Copa do Brasil E o Santos está na 15ª posição Portanto, no Brasileirão E nós vamos repercutir muito com relação Ao substituto do técnico Dorival Júnior O Elano vai comandar o time contra o Botafogo Quarta-feira às 21h no Pacaembu Isso já é decisivo e já é sacramentado E Lever Coupe A qualquer momento deve assinar contrato com o Santos Para ser o novo treinador Por falar na Copa do Brasil A CBF hoje já fez o sorteio dos confrontos O Santos, por exemplo, vai encarar o Clube de Regatas Flamengo Daqui a pouquinho, no início da tarde Teremos aí o sorteio de mandos do jogo Jogos de ida e volta, portanto, das quartas de final Pelo Campeonato Brasileiro Série A Chapecoense e Corinthians vão dividindo a liderança E no grupo B, o Pais Sandu O Papão é líder, portanto, invicto da competição O Radar Esportivo entra em campo Para poder falar de muita coisa nesse final de semana Arbitragem com Renato Braga Nosso comentário da arbitragem Fabrício de Lima, que comentou o jogo No sábado, né? Na Arena Itaquera, o Santos perdeu 2x0 Para o Corinthians, foi a gota d'água Para admitir o Dorival Júnior Walter Negreiros, craque do passado, opinando E o companheiro Walter Dias vai trazer as informações Dos clubes da Baixada Santista Categorias de base e também das sereias da Vila Belmiro E a partir de agora, a enquete desta semana E a enquete, realmente, não deveria ser outra Na sua opinião, você é torcedor do Santos Sócio, conselheiro Quem deve ser o técnico do Santos Futebol Clube? Para comandar o time no Campeonato Brasileiro Na Copa do Brasil e na Taça Libertadores Manda o seu e-mail Programa arroba radaresportivo.com.br E também pelo telefone 3014-2341 Torcedor concorre aos seguintes prêmios desta semana Primeiro, a camisa do Santos Futebol Clube Um presente do Departamento de Comunicação do Clube Temos um vale de R$ 50,00 da Peixaria Box 9 A número 1 da Baixada Santista Aberto de segunda-feira a sábado até as 18h Domingo funciona até as 14h Aproveite para retirar o jornal Costa Norte Trazendo as curiosidades do Radar Esportivo Semanalmente em toda a Baixada Santista Outro prêmio, é mais uma novidade É a camisa social do Santos Futebol Clube Você só encontra nas lojas autorizadas do Alvinegro da Vila Belmiro É um presente do setor de licenciamento E também de Marte do Santos Futebol Clube E o nosso presente é o relógio de parede Para você, telespectador, mais inteligente de todo o litoral sul bandeirante Nós estamos ao vivo pela TV com o canal 11.net Santos, São Vicente e Praia Grande Também para todo o Brasil, todo o planeta Via internet Pelo site www.tvconsantos.com Pelo nosso site www.radaresportivo.com.br Renato Braga Nosso comentarista arbitragem Vem com seu destaque inicial Com relação ao arbitragem Com o comportamento dos árbitros Nesse final de semana Vamos falar da conquista do Real Madrid Campeão da Champions League Diante da Juventus Venceu 4x1 no último sábado Tudo bem, Renato? Olá, Paulo Alô, amigos do Radar Esportivo Perder um clássico já é amargo Para o torcedor Santista Perder um clássico para o Corinthians É mais amargo ainda Agora já imaginou Perder um clássico para o Corinthians De goleada Nem pensar Mas o Santos correu esse risco Ontem lá no Itaquerão Ainda bem Que a arbitragem gaúcha Comandada pelo Anderson Darongo Estava bem afiada Porque antes Quando estava 0x0 A arbitragem invalidou Na minha opinião Corretamente Mas lances de difícil interpretação Dois gols do Corinthians Por impedimento Quer dizer Se a arbitragem ali Não está afiada O Santos Corria o risco De sair o Itaquerão Tomando uma sonora goleada Do Corinthians Quer dizer Salve pelo gongo Agora Para ainda Concluir Essa tarde amarga Do time de Vila Belmiro O senhor Bruno Henrique Foi expulso Num cartão vermelho Totalmente infantil Não havia necessidade nenhuma Deu uma cotovelada Ele não sabe que hoje A televisão está aí Mostrando tudo E nem precisou A arbitragem viu Foi expulsa Uma expulsão infantil E não é a primeira vez Ele já é reincidente Então eu acho que O Bruno Henrique Está precisando levar Um puxão de orelha Nesse aspecto De uma maneira geral A rodada Transcorreu Com poucos gols Apenas 12 gols Em 9 jogos Quer dizer Uma média Um pouquinho acima De um gol por partida Muito fraco Mas felizmente Em termos de arbitragem Não tivemos Maiores problemas Paulinho Muito bem Tivemos uma rodada Com apenas um visitante Vencendo o Fora de Casa Foi justamente A Chapecoense Que acabou vencendo O Cruzeiro Em Belo Horizonte E assumindo a liderança No critério de saúde e gols Junto com o Corinthians Com 10 pontos A quarta rodada Vai terminar Nesta segunda-feira Às 20 horas Temos uma partida Envolvendo o Bahia Recebendo o Atlético de Goiás Meu caro Fabrício de Lima Nosso comentarista Que mais uma vez Trabalhou no jogo Pela Rádio Guarujá No Corinthians Vencendo o Santos 2x0 em Itaquera Hoje pela manhã Luciano Fachori Também trabalhando Na sua emissora Em São Paulo Pelo Rádio Para todo o Brasil Me entrevistava E eu dizia o seguinte Ele me perguntava Se o Corinthians Merecia vencer o Santos Com goleada Devido ao segundo tempo Acho que pelo primeiro tempo Que o Santos fez Na despedida Do Dorival Júnior Foi até um primeiro tempo Louvável ou não? Boa tarde Paulo Boa tarde amigos Teleespectador Do Radar Esportivo Foi um bom primeiro tempo Do Santos Não conseguiu Tantas finalizações Mas eu acho que Eu me surpreendi Com a postura do time Com a posse de bola Sempre como a equipe Do Dorival Costuma atuar Marcando ali Ofensivamente A equipe do Corinthians Conseguiu boas Infiltrações Só que não resultou Em finalizações Contundentes Tamanho é verdade Que o Santos Teve apenas Quatro finalizações Em toda a partida Contra o Corinthians Nenhuma em direção A meta do goleiro O Cássio O primeiro tempo Foi muito bom do Santos Só que eu falava também Antes da transmissão Essa oscilação do time O time oscila demais Não entre as partidas Mas principalmente Dentro da partida A gente viu isso Contra o Cruzeiro Um primeiro tempo Apático da equipe Do Dorival Júnior No segundo tempo Muito bem Mas aí tomou o gol E acabou perdendo Para a equipe do Corinthians Na área da Itaquera O resultado Que não foi surpreendente Até a gente já esperava E você já falava Durante a semana Caso o Dorival Não conseguisse Um bom resultado Contra o Corinthians No clássico Ele poderia Aliás Somente a vitória Eu falava É verdade Você falava Eu falei Poxa Mas o empate Seria belíssimo Mas aí não vai adiantar Isso na última segunda-feira Não foi nem na quinta Foi na segunda-feira passada Nos bastidores Do programa da rádio Guarujá E você já me falava sobre isso Mas depois eu quero falar Sobre o aproveitamento do Dorival Acho que A gente poderia ter Um pouco mais de paciência Com o técnico do Santos Muito bem Bom Copa do Brasil Quartas de final Hoje no Rio de Janeiro Na CBF Houve o sorteio Dos confrontos A partir das 13 horas Vai ter o segundo tempo Dos sorteios Com jogos de ida e volta O Santos Por exemplo Vai encarar o Flamengo Que foi eliminado Na Taça Libertadores Outro confronto Já determinado Pela CBF O Atlético Mineiro Obterá o Botafogo O Atlético do Paraná Encara o Grêmio Porto Alegre Palmeiras E Cruzeiro Seria o único Incluso O Cruzeiro Nessas quartas de final Porque todos Esses clubes Participaram Portanto Da Taça Libertadores E outros Continuam Na Libertadores Dia 14 Teremos aí O sorteio Da Comebal Para outra etapa Desta competição Meu caro Walter Negreiros É assunto delicado Quando cai um treinador Principalmente No time que a gente Cobre Que é o carro-chefe Na Baixada Que é o Santos Futebol Clube E eu até tocava Nesse assunto Hoje Com o Luciano Fatioli Na rádio dele em São Paulo Em 2011 O Santos Tinha o Marcelo Martelotti Comandando Interinamente Interinamente O Santos Futebol Clube No Paulistão No lugar do Adilson O Adilson Batista E o Muricy Ramalho Foi contratado Faltando dois jogos Para terminar A primeira fase Da Libertadores O Santos não tinha Nem se classificado Naquela oportunidade E o Muricy veio E acabou Classificando o Santos Faltando dois jogos Pegando o bonde andando Pegando o elenco Formado Numa pré-temporada Vem aí o Lever Kup Pela experiência Que tem o Lever Kup E por você ter sido Jogador Também treinador De futebol Você acha que o Lever Kup Pela sua experiência Pode fazer Esse elenco Do Santos Onde alguns jogadores Não tiveram oportunidade Com o Dorival Júnior Esse ano Eu falo do zagueiro Fábio Nogueira Eu falo do meu campista Vecchio E falo desse garoto Diogo Vitor Que vem jogando bem No Sub-23 Do Santos Futebol Clube E segundo informações Que eu meti Esses jogadores Serão reintegrados Ao time profissional Começa a ter uma nova Motivação no Santos? Um abraço Um abraço Um abraço Ao telespectador Walter Fabrício Grande Renato Ô Paulo Eu honestamente Eu não entendi A saída do Dorival Pelos números Se você olhar Pelos números Ele está muito bem Os números são Copa Brasil Excelente Só um detalhe Os números O Fabrício A gente vai tocar Nesse assunto Aproveitamento De 65% 64,6 Era 65 até a derrota Muito bem 65% É uma somatória De 2010 E dessa segunda passagem dele Fecha o parênteses E a gente Eu fui buscar Esses números São uma somatória Então Porque assim A passagem dele agora É 64,6% Em 2010 Era 65% Por isso que dá 65% Total Mas ele perdeu Esses 4% Da derrota Agora do Corinthians Mas a cultura nossa É assim Nós estamos no Brasileirão Quatro rodadas Quatro rodadas Não estamos no meio do Brasileirão Ninguém está caindo Ninguém vai ser campeão Ninguém nem sabe O que está acontecendo No Brasileirão Está o Palmeiras aí Um baita time Não ganha de ninguém Então o que aconteceu Dorival Copa Brasil O Santos classificou Está bem Libertadores 12 pontos Quem tem mais Tem 13 Único invicto E como é que você vai tirar Um treinador assim Porque pede para o Corinthians Se está no Brasileirão Ah vai cair Mas como vai cair O Brasileirão está começando Não foi porque perdeu Apenas para o Corinthians A gente vai debater Esse assunto Direito Não é dessa forma Não é porque perdeu Apenas para o Corinthians Que foi a gota d'água Do Corinthians Eu estou falando O que eu vejo Dentro do campo Nos bastidores Eu não sei Porque eu não frequento Agora se for para dentro Do campo O que eu vejo Eu não deveria cair Vou torcer por Levi Vamos fazer o seguinte Negrius Durante o Radar Esportivo A gente vai tentar Explicar aqui Muitas coisas Que infelizmente Eu não poderia falar Em respeito Ao Dorival Júnior Comandando o Santos Com seu filho Lucas Silvestre E daqui a pouco A gente aborda Esse assunto Com calma Então Paulo Isso aí é o bastidores Eu não sei Não frequento Não conheço Agora Pelos números De novo Ele está muito bem O Levi Está chegando O Levi é meu amigo O Levi jogou comigo No Curitiba Estava no Curitiba O Levi é de lá Excelente Vou torcer Vou torcer com o Levi Você citou o Muricy Tomara que o Levi pegue Isso daí Porque geralmente Quando chega Um novo treinador Tem mudança Tem mudança Eu não sei como é Que está o grupo Eu não sei como é Que o Dorival Estava com o grupo na mão Então isso aí É a maneira de eu falar Jogando Na telinha Você vê Agora fora Fora Eu não sei Agora o Levi é um grande Grande treinador Pode dar resultado Porque o Levi já está Para cair aqui na Vila Faz tempo Não é de hoje Estão falando Levi Hoje graças a bom Deus O Levi É um bom menino Eu sou muito honesta O Dorival também Não se pode nem falar Do Dorival Alguma coisa desse tipo Exatamente Não É um cara Formidável Consegui ter um amigo Que é o Dorival Não estou falando isso aí Que ele não devia sair Por causa disso não Porque ele Tem hora que ele mexe na equipe Assim Meia estranha Ontem ele deu Sábado ele deu umas mexidas lá Que Que você olha assim E fala Puxa vida Por que mexeu Mas O Pátio Isso aí faz parte Agora vamos Torcer Que o Levi chegue E o Santos Continua Na Copa Brasil E na Libertadores Bom Daqui a pouquinho A gente vai contar Muitos detalhes aí Extra campo Acho que é importante O torcedor Ter essa conscientização Bom Primeiramente É bom a gente Deixar claro Que os números Não falam A verdade Dita pelos telespectadores E os ouvintes da Rádio Guarujá Porque na sua maioria Na sua maioria A gente fez um levantamento Com a nossa produção Tanto na TV Como no rádio E a maioria Queria a demissão Do Dorival Júnior Independente dos números Mas daqui a pouco A gente volta A tocar nessa sonda Volta as dias Vamos falar um pouco Dos clubes da Baixada Santista Segunda divisão Campeonato Paulista Carcerias da Vila Belmiro E também as categorias de base Tudo bem Volta? Tudo bem Um abraço a todos De vez em quando Estoura a bomba Em Uricumursa Está estourando uma aí Leilão Do estádio Uricumursa Até o final Do mês de julho Mês que vem Tudo isso Por causa De uma dívida Que a diretoria De 2014 Comandada pelo senhor José Cialia Não pagou Ao advogado do clube Doutor Renato Vasconcelos Eu hoje Conversei com o doutor André Colasso Que é o advogado Atual da portuguesa Para mim ter aqui Subsídios E trazer ao conhecimento Dos torcedores Não fiquem Preocupados A portuguesa Propôs um acordo A esse advogado De 89 mil Que tem que receber Do clube O advogado Até agora Não concordou Ele quer receber A vista Ele foi advogado Do clube E sabe qual é A situação do clube A portuguesa Não tem dinheiro Para pagar 89 mil reais A vista Então a portuguesa Está pretendendo Fazer um acordo Em parcelas Mas até agora O advogado Não aceita Então não fiquem preocupados Porque o leilão Se acontecer Eu acredito que não vai acontecer Até o final De julho Essa aí É uma bomba É aquele negócio Eu já falei aqui Várias vezes Teve um dirigente Não vamos empurrando Para a barriga Onde estoura Estourou Essa aí E tem uma outra Que vai estourar Não sei quando Também de um advogado Também na gestão Do senhor José Ciara Então vamos aguardar Bom O Jabaquara perdeu De 4 a 1 gente Do São José Para mim Minha opinião Mal planejamento A culpa sempre É do treinador Quando não é no treinador Os jogadores Estão fazendo Panelinha Tudo isso Não tem nada disso Para mim o treinador Pode ter culpa Porque ele escolheu Os jogadores Não há dúvida nenhuma Não foi a primeira Que foi feita Na cadeleira Porque não tinha dinheiro Para contratar Pois é São jogadores de experiência São jogadores de informação Então a culpa Não é só do treinador O Bates também Fez essa experiência E está dando resultado A culpa não é só do treinador Afastar o Gilson Pereira De lá Que tinha alguns jogadores Ele pegou alguns jogadores E levou para o Real Cubatão Então Eu não acredito Na classificação Quando a gente espera Que o Jabaquara Vai alcançar um resultado Decepciona Perdeu de 4 a 1 O Real Cubatense Não jogou Porque o Guaratinguetá Desistiu Então vejam bem Com esse resultado O Mantequera Lidera com 18 Mão Oense São José Tem 16 Eu acho que essas Três guardas Aqui Já estão certas O Real Cubatense Tem 11 pontos O Jabaquara Tem 7 Tá no páreo Tá no páreo Tem 7 pontos Mas o futebol Que vai jogando A gente não acredita E depois Vem o União de Mogi Com 62 Atlético de Mogi Com 1 Essa semana No final da semana O Jabaquara Vai jogar com Mantiqueira Lá em Guaratinguetá O Real Cubatense Vai receber O Grêmio Mau aoense Então são dois jogos Importantes Para o Jabaquara E para o Real Cubatense Só vou dar aqui Uma manchetezinha Capitão Daqui a pouco A gente fala da base As sereias Ganharam Apertado Mas ganharam 1 a 0 Da portuguesa Desportos O gol foi de Ketlin E agora Vamos ter um jogão Quinta-feira 20 horas Na Arena Parueri Santos E Corinthians Os dois estão em primeiro O Corinthians Leva a melhor Porque tem melhor Saldo de gols 47 Contra 29 Então teremos a decisão Aí do primeiro lugar Primeiro turno aqui Foi 1 a 1 Muito bem Daqui a pouquinho Vamos voltar a falar um pouco Mais aí também Das categorias de básico Volter Dias Sem perder tempo Vamos para a quarta rodada Do Campeonato Brasileiro Vai ser concluída esta noite Com uma partida Mas a bola começou a rolar No sábado Onde o Curitiba Venceu 1 a 0 O Atlético do Paraná Tivemos o Fluminense Vencendo aí 2 a 1 Vitória da Bahia Corinthians 2 Santos 0 Já já temos os melhores momentos Flamengo recebeu o Botafogo Como mandante de jogo Foi lá no estádio Raulino de Oliveira Houve empate Em 0 a 0 E uma renda fraquíssima 10 mil pessoas Flamengo e Botafogo Lamentável No Raulino de Oliveira É em volta redonda É em volta redonda E aí os jogadores Reclamaram muito do calor Porque o horário É 11 horas Absurdo E do estado do gramado Também Foi a desculpa Eu acho que a CBF Está pisando na bola Em colocar domingo 11 da manhã Um campeonato brasileiro Dois jogadores Saíram machucados Do Botafogo É um absurdo É um absurdo Já falamos isso aqui Também tivemos 11 da manhã O Havaí Venceu o Sport 1 a 0 Primeira derrota Do Luxemburgo No campeonato brasileiro E a segunda dirigindo Eu torci muito Pelo Claudinei E o Havaí ganhou Pois é Claudinei comandando aí O Havaí Pedro Macedo Deve estar dando Pulinhos de alegria Palmeiras 0 Atlético Mineiro 0 Jogo foi na Arena do Verdão Tivemos o Grêmio Vencendo 2 a 0 Vasco da Gama Em Porto Alegre Ponte Preta 1 São Paulo 0 Há quem diga Que a Ponte merecia Até um placar mais elástico Eu assisti a essa partida Mas é outra renda Lamentável Ponte Preta e São Paulo 6.246 Cruzeiro 0 Chapecoense 2 Foi o único visitante Que venceu na rodada Essa é uma surpresa E não Porque eles jogaram lá Deu aquela confusão Foi empate O Cruzeiro tinha ganhado fora Aquelas coisas todas Em casa Aí o Chapecoense Vai lá e ganha do Cruzeiro Dá para entender A Chapecoense jogou Um futebol bonito Objetivo E taticamente Quase perfeito Muito bem Apenas uma informação Aqui Penta Agora falamos do esporte Que perdeu do Luxemburgo E o Mena A lateral esquerda Que passou pelo Santos São Paulo Foi detido no Chile Por correr em alta velocidade Lamentavelmente o Mena Que é da seleção argentina E o Mena Vem indicado na época Pelo Muricy Ramalho Santos Futebol Clube Está preso E está preso na Argentina Está detido Alta velocidade Lá é cânabes É cana Bom Cruzeiro 0 Chapecoense 2 Bahia e a Prática de Goiás Vão se enfrentar esta noite Às 20 horas Na Arena Fonte Nova O Bahia é franco favorito Para este jogo O Atlético de Goiás O Atlético de Goiás O Bahia joga em casa E tem aí chances imensas De ganhar o jogo Muito bem Apesar desses problemas Que houve lá com o Mena Lá no Chile Em Santiago do Chile Na bonita Santiago do Chile O departamento jurídico Da seleção chilena Conseguiu aí reverter a situação E o jogador Vai embarcar Viaja com a seleção do Chile Para a Rússia Onde teremos aí Alguns jogos Envolvendo aí A Copa das Confederações Vamos com a classificação geral Do Campeonato Brasileiro Chapecoense com 10 Corinthians 10 Grêmio 9 Curitiba 9 É o G4 Portanto seriam as 4 equipes Estariam carimbando Passaporte Para a Caça Libertadores da América Agora fala, Negreiros Curitiba está crescendo Ele está aí 4 jogos Não dá para tirar É, o Fluminense está com o mesmo número de pontos Só perdeu para o Santos da Ríblia 3 vitórias ou derrota Só perdeu para o Santos Graças ao Vanderlei Sim, é É verdade Graças ao Vanderlei Vamos deixar claro Por isso que já respondeu para você O que você estava tocando no assunto Dos números Então a gente volta a falar já já Da demissão do Dorival Júnior Zona do rebaixamento 17º colocado Atlético Mineiro Vitória da Bahia Atlético do Paraná Atlético de Goiás Que coisa, hein? E só um detalhe aí Três Atléticos É, Paulo O Santos só não está na zona de rebaixamento hoje Porque o Atlético conseguiu empatar com o Palmeiras no Allianz Parque Se não estaria na zona de rebaixamento Nessa quatro rodada aí Se o Atlético Tivesse vencido Ninguém esperava O Santos só está na frente por causa de uma vitória Mas ninguém espera que o Atlético Lá de Minas Ia ficar numa situação dessa E nem o Santos também Veja bem Analisando, né? Friamente aí a zona de rebaixamento É aquele detalhe Que a gente volta a tocar no assunto Da emissão do Dorival Júnior Não fosse o Vanderlei Catar o Pêmer Às 47 segundos do tempo O Santos estaria com um ponto em quatro jogos É verdade Então, se a gente for começar a analisar aqui De uma forma mais fria Tudo bem que os números, né? Por si próprio Com 65% de aproveitamento É um bom número Para um treinador hoje No futebol brasileiro Para não ser mandado embora E eu sou suspeito Para falar do Dorival Que eu tenho com ele Uma amizade muito bacana E eu conversei com ele Várias vezes Nessas viagens Que a gente está fazendo Para transmitir o jogo Na Libertadores E eu alertei o Dorival Júnior E aqui vai apenas Uma informação Para que o torcedor entenda Como é que é o futebol Futebol não se trata apenas De um treinador Quando você envolve Uma comissão técnica Você envolve Preparador físico Auxiliar técnico Fisiologistas Médicos Por aí a forma Muito bem O caso do Leverkup O seu auxiliar Também provavelmente É preparador físico Eu já respondo até de antemão Com a saída do Celso Rezende O Santos vai contratar Um preparador físico Geralmente o treinador Quando vem Ele traz um preparador físico No caso do Leverkup O auxiliar dele Também é preparador físico Então apenas respondendo aí A muita gente Que está questionando isso No Facebook E eu conversei com o Dorival Que em 2010 Ele foi mandado embora Do Santos Porque houve uma briga feia Com o Neymar Vocês lembram disso? E que ele tinha razão Ele puniu o Neymar E houve aquele problema todo Por coincidência Era a véspera De um jogo Contra o Corinthians Também Foi um jogo Depois tinha o Corinthians Ele botou o Neymar Para fora E puniu o Neymar E o Neymar Ficou afastado E naquela oportunidade O seu auxiliar técnico Era o Ivan O que foi goleiro do Palmeiras E o Ivan Guardado as devidas proporções Foi o que derrubou Dorival Júnior do Santos Eu não vou entrar em detalhes Mas foi Assim O dedo do Ivan Que acabou Comprometendo essa briga Com o Neymar E na ocasião Nós falávamos aqui Que o Dorival Tinha razão naquela briga Eu não vou nem retornar Ao passado Porque a gente ficou sabendo Da situação toda Sabe o que acontece? As pessoas de repente Não sabem nos bastidores O que de fato acontece E acaba de repente Opinando uma situação Seria a mesma coisa Que eu dizer para você Que na sexta-feira Tem o aniversário do Walter Dias Estou dando aqui um exemplo E o Walter programou uma festa Às 10 horas Com toda a equipe do Radar Esportivo Ah, mas domingo Tem uma jornada esportiva Tem que narrar Santos, Corinthians Está certo que vida de jogador É diferente da vida De um radialista Mas apenas Fazendo uma comparação Para não falar Quem fazia aniversário na época E o Ivan Simplesmente passou Para o Dorival Júnior O seguinte Olha Fulano vai fazer aniversário Sexta-feira Estou organizando Uma festa Na sexta-feira à noite Fosse você Dorival Eu dava concentração Às 11 da noite No CT Repelé E o Dorival Seguiu as instruções Do Ivan Porque domingo Era Santos e Corinthians E a molecada Que foi para o aniversário Do Madison Chegou por volta Da meia-noite Em meia no CT E aí Puniu o Neymar Foi isso que aconteceu Agora O Dorival É um cara Eu não posso dizer Eu não tenho palavras Para falar do Dorival Júnior O que o Negreiros falou De caráter De honestidade Um cara trabalhador Tanto que Mesmo na saída Conseguiu fazer uma carta De despedida No site do Santos Ótimo É uma coisa bacana Saiu pela porta da frente Dignamente Uma coisa bacana E eu também Não quero falar do filho Que esteve aqui conosco O Lucas Silvestre Mas o Lucas Silvestre Não caía nas graças Do elenco Santista Eu não vou dizer Na sua Na sua totalidade Mas eu posso garantir Tirando os seis jogadores Que foram contratados Esse ano Os demais Não engoliam O Lucas Silvestre Saída do Marcelo Fernandes Afastamento do Marcelo Da comissão técnica Se deu também A situação do Lucas Silvestre Santos Independente No Pacaembu Santos venceu 3x2 Debaixo de chuva No final do primeiro tempo Me desculpa Mas eu sou obrigado A passar certas coisas Para que o torcedor Entenda O porquê De repente Uma editoria Toma a atitude De uma decisão De demitir Independente dos números O Elano Todos os jogos Do Santos Até esta partida Ficava no banco De reservas Com Dorival Júnior E com seu filho Lucas Silvestre Pois o Elano Virou auxiliar técnico A partir de janeiro O Elano levantou Do banco Foi dar uma instrução Para o Lucas Lima E o Lucas Silvestre Proibiu O Elano De dar essa instrução O Elano furioso Porque já tinha acontecido Uma situação no passado Com o Marcelo Fernandes Partiu para cima Do Lucas Silvestre Eu vou para o intervalo Para que o torcedor Entenda e reflita um pouco mais Voltamos já Olha como é que é bonito A casa cheia Aqui dentro A gente Tem essa energia positiva Doar sangue Doar sangue é um ato De solidariedade Cidadania e amor Faça parte dessa ideia Seja você também um doador Doe sangue Dê um presente de vida A quem necessita Apoio TV Com Churrascaria O Costelão Diz que churrasco 3232-2579 E 3222-8484 Churrascaria O Costelão Avenida Senador Pinheiro Machado Número 129 Muito bem Estamos de volta aqui No início do segundo bloco E evidentemente O questionamento Da demissão do Dorival Júnior Eu até tocava com o Dorival Eu falei Olha Daqui para frente Dorival Cada jogo Você está na marca do pênalti Eu falava isso fora do ar Ele tinha que ganhar todos os jogos Devido a esse conflito interno Que estava acontecendo no grupo Quando eu passei aqui Uma comparação de 2010 Eu falei do Ivan Para que vocês entendam Que coincidentemente Ele optou em trazer um filho Para trabalhar Por questão de confiança Porque lá atrás Ele viu a situação Não tenho nada A falar Do Lucas Silvestre Nada Absolutamente nada Porque o rapaz Esteve aqui conosco Foi extremamente bocado Nas viagens que eu tive Conversei com o rapaz Agora Quem convive o dia a dia Negreiros Treinando de manhã À tarde Viajando E quem já passou Por algumas situações Dentro do próprio Santos Futebol Clube Próprios jogadores Por exemplo Você não poderia colocar O Lucas Lima Sentado à mesa Com o Lucas Silvestre E outros atletas Então O torcedor tem que entender Não era com o pai É o auxílio técnico Quem é o auxílio técnico dele? É o filho Quer dizer então Que eu estou entendendo Que o Dorival Acabou perdendo O grupo Devido ao filho É Pode ser o filho Mas Acabou perdendo Veja bem O que eu estou passando aqui Eu sou uma pessoa Que eu gosto de Acho que há 25 anos Quem me conhece na rua É a mesma coisa Na televisão e no rádio Eu gosto de ser Extremamente transparente E detalhar para o torcedor Entender essa situação toda Porque os números Quando o Fabrício Fala de números Os números não mentem Ele teve um bom aproveitamento Nos dois períodos Que teve ao Santos Tanto com títulos Como jogadores Revelados da base Porque nem todos os treinadores Querem trabalhar Como jogadores da base É verdade E ele conseguiu Fazer o Gabriel Barbosa Render talvez A maior transação Do Santos Futebol Clube Vendendo para fora Para a Itália Recuperou o Zeca Zeca Tiago Maia É Entendeu? Então você teve alguns jogadores Que o Santos hoje deve a ele De ele ter insistido E ter rendido realmente O Giovânio Também O Giovânio Então se a gente for parar Para analisar Eu acho que ele fez Um bom trabalho No Santos Futebol Clube No sentido Ah, não foram grandes conquistas Mas se você abrir o leque Então, eu Só para entrar nesse quesito Eu comecei a folhear Lá em 2015 Quando o Dorival Foi contratado Para treinar o Santos A missão dele Naquela oportunidade Em julho de 2015 Era livrar a equipe Do rebaixamento Que tinham 12 partidas Em 2015 E 4 derrotas seguidas Com o Marcelo Fernandes A frente ao cargo Vale lembrar Que naquela oportunidade Ele chegou Não somente Entre os 4 primeiros Para brigar ali Por uma vaga Na Libertadores da América Em 2015 Só que aí No final da competição Ele teve que optar Pela Copa do Brasil Por um título Eliminando rivais Como São Paulo e Corinthians E não tinha banco E não tinha banco Vencendo dentro E fora de casa Perdeu um título Muito improvável Porque a equipe do Palmeiras Estava tropeçando Com o Marcelo de Oliveira O Santos venceu por 1x0 Apenas com o Gabriel Barbosa Perdendo um pênalti Na Vila Belmiro Com o Nilson Que não foi ele que trouxe Perdendo um gol Sem goleiro Na Vila Belmiro Debaixo da trave Debaixo da trave Fala individual Fala individual Conquistou um vice campeonato Ou seja O Santos só chegou Em duas finais da Copa do Brasil Em toda a história Com o Dorival Júnior Uma ele conseguiu O título em 2010 Com o Neymar Aquela equipe fantástica E conseguiu agora Em 2015 Foi vice campeonato Perdendo o Palmeiras Aquelas sérias de circunstâncias Depois ele chegou Em 2016 Com vice campeonato Também Sem uma equipe Contundente Perante aos seus rivais Atlético Mineiro e Flamengo Foi vice campeão Chegando na frente Dessas equipes Com um investimento Muito inferior A essas equipes Que tem um raporte financeiro Muito grande Ele chegou em julho De 2015 E foi mandado agora em junho Quer dizer Faltou pouco Para dar dois anos E um detalhe O Santos não estava Dois de baixamento Por questão de vitória Número de vitórias Mas naquela oportunidade O Santos estava Dois de baixamento Quando eu falei Que fiquei surpreso E na leitura do jogo Eu não sou torcedor O Santos está nos ensinando muito É Eu falei isso Por exemplo Por mais que o Santos Esteja invicto A Libertadores Você faz E a Libertadores É muito difícil jogar Todos nós falamos isso Tudo bem Ninguém está discutindo O fato Nós estamos discutindo Como o Santos está jogando Você pergunta Para o torcedor Na Libertadores Na Copa do Brasil Se esse time Na opinião Do torcedor do Santos Tem chance De conquistar Ele vai falar que não Porque todo mundo Entenda um pouco de bola Porque o time está oscilando Esse foi o detalhe Não foi pelos números E sim pela oscilação No campeonato paulista Eu me recordo No paulistão Um bom jogo Foi na estreia contra o Linense Fez um bom jogo Com o Palmeiras na Vila Que merecia até ganhar No jogo do São Paulo Que perdeu De 3 a 1 na Vila Até tomou o gol de empate Jogou bem no primeiro tempo E aí Teve mais jogos Que jogou bem? Não Aí se você vai ver O Santos no Brasileirão Mas o Brasileirão Todos os times grandes Vai fazer Esse tipo de coisa Que o Santos está fazendo Está o Atlético lá Está o Palmeiras Porque todos os jogos São clássicos Sim, mas ninguém está discutindo Ninguém está discutindo Eu vou repetir O problema De você estar bem Na Libertadores Bem na Copa do Brasil E mal no Brasileirão Nós estamos discutindo A oscilação do time Nessa temporada Mas Esse problema Também que ocorreu Que nós estamos Ter um conhecimento Agora internamente Eu não vejo Você está numa Libertadores Que é muito Toma nós Aquele Libertadores É muito difícil O Santos está empolgando Você não O Santos empolga você Para o futebol Que está praticando Você aposta o Santos hoje Campeão da Libertadores Campeão da Copa do Brasil Pela ostinação que está Então vamos lá Qual é o time Que vocês apostam Da Libertadores Aposta um Não tem O Santos está gol Eles Está tudo Não vem falar que não O Santos não está O Santos está idêntico É o que eu estou dizendo Deixa eu só ilustrar aqui Os torcedores estão ligando Eu tenho os melhores momentos Fabrício Você não dá tempo Bota aí Por favor Você vai falando até em cima Dos números Primeiro tempo do Santos Para mim foi muito bom Excelente Está certo Foi muito bom O Santos poderia ter marcado E se marca A história é outra Futebol tem dois tempos Não Esse é o detalhe Volta Se marca um gol Muda a história Porque as pessoas Ah o Corinthians perdeu Inúmeras oportunidades No segundo tempo Merecia a goleira No segundo tempo Merecia Mas o Santos aproveita Os momentos que teve Um a zero Mais de 40 mil pessoas Em Itaquera Muda a história Ou não muda Negrejo Muda 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 Errou E o Vitor Ferraz Errou Aí é que está Você começa a falar O Vitor Bueno Você começa a falar De alguns jogadores Que não estão rendendo Ou não estão marcando gols E aí é aquele detalhe De você insistir Em colocá-los Exatamente Esse começa a ser Uma análise maior É mais um atenuante Para a demissão do Dorival É isso Vitor Bueno Vitor Bueno Eu até concordo Com isso Tem momentos que o Dorival Tinha que tirar De um a dois jogadores Por exemplo Eu não quero aqui Tocar no assunto Mas por exemplo Eu vou fazer uma pergunta Quem é melhor Vec e o Léo Cittadini Para você Não tem a NDA Para mim Os dois estão Ah Falei os segureiros Para negrejos Para negrejos Para negrejos Para negrejos Para um caso de refletir Para um pouquinho Quem é melhor O Alisson ou o Leandro Donizete Entendeu Walter Mas o Alisson Então tem algumas coisas Que o torcedor Tem que começar a refletir Já faz seis meses Como está parado Você está desinformado Me desculpa Ele foi jogado Ele jogou três meses No campeonato paulista Ele se machucou Ele foi emprestado Ele jogou bem E voltou Ele está no elenco do Santos Treinando dia a dia E estava no banco Contra o Corinthians Eu sei que ele estava no banco Então Como é que ele está parado Ele jogou três meses No campeonato paulista Foi uma opção do treinador Em contratar o Leandro Donizete Ganhando 150 pau por mês Não é 300 Como muitas pessoas estão falando Aliás Você abordou muito bem Eu confesso que eu gosto Do Dorival Você acha que foi falta Viu Renato Não foi falta não Agora acontece Foi disputa de espaço O Santos é um time De altos e baixos Altos e baixos O Santos é Então eu sinceramente Se você me perguntar Você confia na Libertadores? Você confia na Copa do Brasil? Eu vou dizer para você que não Walter O seu pensamento O seu pensamento É da maioria do torcedor Mas qual é o time Que não está assim? Negrejo Ninguém tem que falar Do time que está assim Nós temos que ver Quem está no clube Nós estamos aqui Analisando o carro-chefe Nós não estamos analisando aqui Como é que está o Flamengo Por exemplo Para pegar o Santos Mas acho que a gente tem que levar Em consideração O aspecto financeiro Que os outros clubes têm também Não vou discutir isso Entendeu? Então a gente tem que olhar Também para o outro lado O primeiro tempo O primeiro tempo O time até jogou bem Taticamente Muito bem 65% de posse de bola Muito bem Segundo tempo não jogou Está oscilando Por que está oscilando? É falta de preparo físico? Será que não cansou Dois anos de repente Um treinador chegar No intervalo Dar a preeleção E de repente o filho Tomar a frente E dar uma preeleção? Não Será que isso de repente Já não cansou? Esse problema É extra-campo Sim Ah Sim Sim Dava a preeleção Claro que dá Esse problema extra-campo Dava a preeleção Claro que dá Isso aí Geralmente o torcedor Que fica aí Gritando Não sabe nada disso Ele vem lá dentro do campo E a gente analisa O segundo tempo O gol Renato Você falou bem Foi anulado Corretamente Mas foram lances De difícil interpretação A arbitragem poderia ter falhado E se falhasse Seria 4x0 Agora independente do Lever Cup Chegar Ou qualquer outro treinador Vai estar o Elano Comandando o Santos Contra o Botafogo E provavelmente agora à tarde Deve decidir O Marcelo Fernandes E o Serginho Chulapa Deve auxiliar O Elano Deve auxiliar o Elano Para poder fazer Esse jogo do Botafogo Se não tivesse A Libertadores É uma informação Que eu tenho Se o Santos Não tivesse A Libertadores Só te daria Uma chance Para esses três profissionais Foi a repercussão Na internet Talvez Num primeiro momento Caiu no rival Houve uma repercussão Quem vai ser o treinador Vai ser o Elano Com o Marcelo Fernandes Foi essa repercussão Que fez o Santos Tomar essa atitude De correr A um treinador Ou não, Paulo? Eu acho que o que pesou Foi ter uma Libertadores Se fosse o Brasileirão E a Copa do Brasil Eu acho que o caminho Que o Santos ia tomar Era dar uma oportunidade Para o Elano Com o Marcelo E com o Serginho Chulapa Tendo a Libertadores Precisa um treinador Mais experiente É um bom nome Leverkup Eu também acho Só para levar em consideração O Dorival não tirava Jogador Y ou A O Leverkup Por exemplo Barrou o Fregno Fluminense É, ele pode Só para ilustrar um pouco Da postura do treinador Por exemplo Paulo, só porque O Dorival com 65% O Elano Negreiro Se eu falo do Marcelo Fernandes O Elano Por exemplo Volta Praticamente Uma pessoa Que estava fazendo curso Na CBF Pago pelo Santos Foi para o Barcelona Foi para o Barcelona Fazer estágio Se o Santos Não tivesse interesse Em ter o Marcelo Fernandes Como funcionário O clube não daria Essa retaguarda Esse respaldo Esse respaldo Para fazer curso Com o Bielsa Comandando na CBF Inclusive Foi uma baita De uma palestra O Marcelo foi O Elano está lá É o investimento Que o clube está fazendo Gente Eu toquei aqui O assunto dele É perder de Santa Fé E eu não queria Tocar nesse assunto Porque Para nós É complicado O Santos Tem que estar Ir bem na Libertadores Bem na Copa do Brasil No Brasileirão E eu trazer o assunto Aqui à tona Dizendo o seguinte Elano Não viaja mais Com a delegação Aconteceu isso O Elano Não ia mais Viajando com a delegação O Paulo Deixa eu falar uma coisa O Lucas Chouvestre Foi falar para o pai Que o Marcelo Fernandes Falou mal dele na rua Para o Dorival E o Dorival afastou Sem falar com o Marcelo O que o Marcelo Fernandes Não falou até hoje Nós estamos falando agora Está aí a importância De se ouvir os dois lados Deixa eu falar uma coisa Pelo de números Não se pode Se deixar emprenhar Pelo de números Que o Santos está aí Brasileirão Quatro jogos Pelo de números Que o Dorival fez Com a equipe do Santos Três pontos Era momento dele sair Não tinha mais Esquece os bastidores Esquece lá atrás Esqueceram os bastidores Eu acho que Ninguém sabe O que vai acontecer Eu estou passando Para você a partir de agora Porque você foi jogador Você foi treinador Eu estou falando para você Você imagina você Como treinador Se você ia aguentar A pressão do interno Os bastidores É uma coisa Estou falando Quem não conhece Nada disso Que nós estamos sabendo Sim, mas eu estou passando Para você agora Seria o ideal Tirar ele agora Você como treinador Ia conseguir suportar isso? Não 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 Ah Eu acho que foi a hora certa De mudar Então essa hora certa Vamos ver Vamos ver Eu acho Vamos mudar a continuidade Está na Libertadores Está na Copa Vamos ver o que vai acontecer Olha Tem muita Eu vou torcer Que o Levi chegue Tem muita gente E eu estou dando aqui E eu estou dando aqui O Lever Cup Porque não tem nada Assinado É que pelas informações Que eu obtive Existia o Marcelo Tem o Marcelo Oliveira Quiseram o empresário Do Gil Suclena Que está na ponte hoje Olha O Gil Suclena Mas analisando friamente O comitê gestor Se reuniu De ontem para hoje Também E o Lever Cup É o cara que tem mais experiência Pelo Santos Está numa Libertadores Mas o Lever Cup É um técnico cara Falta assinar Contrato Então já está tudo Caminhado Estão em tratativas Está tudo caminhado Falta assinar Contrato Falta assinar Falta vai vir O auxiliar dele Que é preparador físico Então dois vão vir Eu acho que financeiramente Eu acho que não tem esse problema Com o Levi não Porque ele está muito tempo parado Ele tem que treinar alguma coisa E o Azur fica Vamos torcer Não A comissão permanente do Santos Ela fica Inclusive o Marcelo Fernandes Retorna para o CT Ah bom Ah bom Claro Porque o Santos sempre teve Uma comissão permanente Certo Permanente É O Dorival Júnior O Lucas Silvestre Trouxe mais dois profissionais No Santos Analistas né Desempenho Tem mais dois E tem um negócio hein Paulo Tem um negócio A saída do Carlito Macedo E do Santos Também houve problema lá Porque ele trouxe O Dorival Sérgio Rezende Não é trabalhar com dois profissionais Então Esse é o detalhe Cada treinador quando vem Ele traz um cara de confiança Fizeram No meu entender Não é porque é meu amigo Que eu admiro muito O Carlito Macedo Fizeram sacanagem Fizeram injustiça Mas o Valter Me desculpa Eu já não acho O Carlito sabe O Carlito é um cara experiente Vacinado Qualquer clube do mundo Quando contrata um treinador O cara traz o preparador físico Ou não Negredos É a maioria tem Sua O Carlito Macedo Não era da comissão técnica Permanente do Santos No caso Era Mas o detalhe é o seguinte O preparador físico É homem de confiança O auxiliar técnico Se for O auxiliar técnico O preparador físico É homem de confiança Do um treinador Não No caso do Leverkup Por exemplo O auxiliar dele Também é preparador físico Mas o caso do preparador Que você falou antes O Carlito Macedo O Carlito Ele ficou ali moído Por quê? Eu venho Trago o preparador Ele é o preparador Ele fica do lado É difícil trabalhar assim Olha Eu estou estourando aqui Porque tem muita gente ligando A gente vai procurar interagir Voltamos já Se você quiser uma garopa tamanho família Aqui nós temos Se preferir lagosta Camarão Lula Ou sardinha É só pedir Que nós temos Peixaria Box 9 Uma grande variedade de peixes E frutos do mar Do nosso litoral Tudo bem fresquinho E abastecido diariamente É só escolher Pesar E nós limpamos pra você Quer pedir na sua casa? Ligue 3261 6611 Peixaria Box 9 Fica no mercado de peixe Na ponta da praia Em Santos Vem pro Box 9 Olha como é que é bonito A casa cheia Aqui dentro A gente Essa é a energia positiva Churrascaria o costelão Aberta de segunda a domingo Muito bem Júnior Tiraram o jornal Costa Norte Trazendo aí as curiosidades do Radar Esportivo Semanalmente em toda a bachada O outro prêmio O outro prêmio O outro prêmio é uma novidade E apoio da diretoria A gente respeito Estamos lendo aqui Como é que está A adrenalina do torcedor Está bem caminhando Está bem caminhando Não é mais Então já se aposentou Gente se o pessoal O problema é o Dorival Da vida encruzilhada Fernando Diniz Deveria ser o técnico do Santos Mas aí é uma aposta muito grande Agora para o Libertadores E etc Tem um DNA ofensivo Não seria um momento Para o Fernando Diniz Fernando Diniz Adoro o nome O Marcelo Fernandes Foi campeão paulista Pelo Santos A Sheila do Catiapuã O melhor nome para o Santos Oswaldo Oliveira Eu acho que ela é corintiana A Sheila não É corintiana? A Sheila Oswaldo já passou por aqui Deve ser da família do Rincon Não é possível Ele não passou Oswaldo de Oliveira Ele não passou por aqui Já É brincadeira A Sandra Helena O Liverpool É um ótimo nome Mauro Ramos Está mandando e-mail Marcelo Oliveira Seria uma boa opção Para comandar o Peixe O Noel Ramos Do Zé Menino Um abraço a todos O Livir Coupe É um bom nome sim Para o Santos Mas não adianta O treinador E o elenco Não se esforçar O Alfredo da Encruzilhada Um abraço capitão Hoje nasceu Meu neto Opa Opa, beleza Filho do meu filho Danilo É isso? Danilo? Danilo Então, tá bom É Danilo? É vovô É vovô É vovô Mande um abraço para ele Então Um grande beijo aí Para o seu neto Viu, seu Alfredo? Dona Conceição do Macuco O Santos deve ter o Marcelo Oliveira Nossa, o Oliveira foi horrível no Palmeiras Então, o Marcelo Oliveira teve um aproveitamento excelente no Cruzeiro 68% Bicampeão Só que no Palmeiras e também no Atlético Mineiro Ele não conseguiu manter o desempenho O Elvio do Campo Grande Negreiros O Levir não tem capacidade para treinar um time da Série A O nome certo seria Fernando Diniz Esse aí tem bastante, né? Tem Campeão de tudo, né? Tem Fernando Diniz Lá no Aldax Só que ele levou o Aldax numa final do Paulista E levou e depois caiu com ele O Antônio Carlos Depois caiu O Antônio Carlos do Embaré O técnico deve ser Claudinei Oliveira Amei Aí tá aí, ó Vamos, ó Pensou bem ele Olha, o Antônio do Boqueirão A culpa não é do técnico E sim dos jogadores Hoje o Santos não é mais um time E sim uma seita religiosa É de boa O Léo do Estuário O Emerson Leão Deveria voltar para acabar Com essa igrejinha no Santos O Leão já se aposentou Gente, se o pessoal também não se aperfeiçoar Não crescer Seja qual for A função Parar no tempo E falar Olha, eu ganhei lá atrás Isso, isso, isso Nós questionávamos o Luxemburgo Por quê? Porque parou de ganhar Títulos e por aí fora Também não seria uma boa Contratação Tá aí os resultados Pode ser que mude no esporte O Michel da Vila Matias Será que o problema é o Dorival? Ricardo Oliveira E sua igrejinha Continuam? É, tá aí Eu acho que nós temos que separar também O problema da religião Da bola É lógico Claro Mas a da ontem é a sua Correto? Sua fé Sua crença E a sua religião Eu acho que a gente Já tocou em assuntos aqui Importantes Para que o torcedor entenda O que estava acontecendo É, e só para ilustrar um pouco O caso do Ricardo Oliveira Não tem nenhuma finalização certa A gol ainda no Campeonato Brasileiro O Davi da Encruzilhada Fernando Diniz Deveria ser o técnico do Santos Mas aí é uma aposta muito grande Agora para o Libertadores E etc Tem um DNA ofensivo Não seria um momento Para o Fernando Diniz Fernando Diniz Adoro o nome Desculpa O Marcelo Fernandes Foi campeão paulista pelo Santos É A Sheila do Catiapuã O melhor nome para o Santos Oswaldo Oliveira Eu acho que ela é corintiana A Sheila não é corintiana? É Sheila Oswaldo já passou por aqui Deve ser da família do Rincon Não é possível Ele não passou Oswaldo de Oliveira Ele não passou por aqui já É brincadeira A Sandra Helena O Liverpool é um ótimo nome Mauro Ramos está mandando e-mail Marcelo Oliveira seria uma boa opção Para comandar o peixe O Noel Ramos do Zé Menino Um abraço a todos O Livir Coupe É um bom nome sim Para o Santos Mas não adianta o treinador E o elenco não se esforçar O Alfredo da Encruzilhada Um abraço capitão Hoje nasceu meu neto Opa Opa, beleza Filho do meu filho Danilo É isso Danilo? Danilo Então, tá bom É Danilo? Vovô É vovô É vovô Mande um abraço para ele Então Um grande beijo aí para o seu neto Viu, seu Alfredo? Dona Conceição do Macuco O Santos deve ter o Marcelo Oliveira Nossa, o Oliveira foi horrível no Palmeiras Então, o Marcelo Oliveira teve um aproveitamento excelente no Cruzeiro 68% Bicampeão Só que no Palmeiras e também no Atlético Mineiro Não conseguiu manter esse desempenho O Elvio do Campo Grande Negreiros, o Livir não tem capacidade para treinar um time da Série A O nome certo seria Fernando Diniz Esse aí tem Esse aí tem bastante, né? Tem Tem Campeão de tudo, né? Tem Fernando Diniz Lá no Aldax tem Só que ele levou o Aldax numa final do Paulista E levou e depois caiu com ele O Antônio Carlos O Antônio Carlos do Embaré O técnico deve ser Claudinei Oliveira Amei, aí tá aí, ó Vamos, ó Pensou bem ele Olha, o Antônio do Boqueirão A culpa não é do técnico E sim dos jogadores Hoje o Santos não é mais um time E sim uma seita religiosa É o Antônio aqui do Boqueirão A gente tá lendo aqui É o Antônio aqui do Boqueirão